E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Bleach Brasil e Animes. Pra quem tá chegando agora e não me conhece, eu me chamo DC. Bem, pessoal, hoje pela manhã acordamos com uma trágica notícia sobre o Kyoto Animation, um estúdio de anime japonês muito conceituado no Japão. Ele é muito, digamos assim, ele tem uma boa visão entre outros estúdios japonês porque ele tem uma política diferente quando se trata de trabalhar com funcionários ou com novidades e com grandes animações. Até porque ele é muito bem visto dentro do Japão, sendo uma referência principalmente por contratar mulheres pra fazer animação e trabalhar, fazer animações maravilhosas como teve durante toda a sua fundação, que foi em 1981. Então, pessoal, hoje pela manhã a gente acordou com uma notícia bem trágica em relação a esse grande estúdio. Um total de 33 pessoas perderam as suas vidas queimadas dentro de um, digamos que é um ataque aí, eu não digo nem um ataque, eu digo uma barbárie ou um terrorismo feito por uma pessoa que já tinha, parece que ameaçado eles por e-mail alguma vez. No horário mais ou menos de 10h30 da manhã, lá no horário do Japão, um cidadão entrou dentro da Kyoto Animation, foi em 3 andares, jogou um produto inflamável e botou fogo em todos que estavam trabalhando lá naquele exato momento. Tinha 70 pessoas no local trabalhando, 33 pessoas perderam suas vidas, 10 estão em estado grave e mais algumas pessoas que ainda estão no hospital, hospitalizadas, mas fora de perigo. Bem, pessoal, isso é bem trágico, poderia ser qualquer estúdio de animação, poderia ser qualquer lugar, qualquer local de trabalho, isso é bem marcante, principalmente para nós aí que somos fãs de anime e esse estúdio fez grandes animes e eu vou citar algum deles aqui para vocês, vocês vão ver o quanto foi importante na vida de nós, fãs de anime, esse grande estúdio. Então o canal da Bleach Brasil, infelizmente, está fazendo um vídeo hoje para se despedir dessas pessoas e falar que nós hoje somos todos Kyoto Animation. Então esse é o recado do DC aqui para vocês dessa tragédia, ainda não se sabe o porquê, o que motivou esse homem a fazer isso, sabe-se que ele tem uma idade de 40, 41 anos, está preso e provavelmente vão tirar alguma notícia dele, o porquê que ele fez isso, o porquê que ele cometeu isso, eu acho que todo mundo quer saber o porquê que de fato ele foi fazer uma tragédia dessa, infelizmente. Beleza, pessoal? Então conferem os trabalhos que teve esse grande estúdio de animação que o DC aqui fica profundamente, digamos assim, chateado com a situação que aconteceu lá no Japão. Desde a sua criação, em 1981, o estúdio trabalhou com outros estúdios e fez grandes animações, participou de grandes animações, como por exemplo, Akira, de 1988, que é um grande clássico dos animes. O conhecido Cowboy Beepo, de 1998, também fez uma grande participação junto da animação. Pokémon, o filme Mewtwo Contra-Ataca, também teve participação desse grande estúdio. E também do ano 2000 ao 2004, Inu Yasha, um anime bem clássico e bem bacana, pra quem não assistiu, vale a pena conferir aí. Mas também o estúdio da Kyoto Animation teve animações próprias e olha, que fez o maior sucesso recentemente. Como por exemplo, o filme A Voz do Silêncio, o filme de 2016, que conta a história de uma garota surda que sofre bullying durante o colégio. O anime é muito bom porque a trama segue um homem que atormentou a vida dessa menina a vida inteira, mas ele acaba se apaixonando por ela. Bem interessante conferir. Outro grande clássico de grande produção da Netflix, principalmente, é o Violet Evergarden. Ele fez parte também dessa grande produção e, sem dúvida nenhuma, talvez seja a maior e melhor produção que esse estúdio teve até hoje. Um excelente trabalho, uma excelente animação. E esse anime sempre esteve em alta no Netflix. E outra coisa que é legal é que a protagonista desse anime é feminina, que é o que sempre o estúdio almejou, trabalhar com mulheres e fazer com que isso seja, digamos, o grande diferencial desse grande estúdio. Beleza, pessoal? Bem, beleza não está, mas a vida vai pra frente. E a gente vai torcer aí, mandar força positiva lá para o Japão pra que tudo se recupere, tudo de volta, o normal, e que esse estúdio de animação retorne mais forte do que ele era, né? Muitas pessoas já estão ajudando, estão dando ações. Isso eu acho bem legal, bem interessante. Pra quem tem canal grande, tipo o Ei Nerd, esse canal pode também levantar fundos aqui no Brasil pra mandar pro Japão, isso seria interessante. Eu ia apoiar essa ideia, então seria bem legal. Beleza, pessoal? Muito obrigado a quem assistiu. Infelizmente, com uma notícia ruim dessa. E claro, se é novo, não deixa de perder nada aqui no canal da Bleach Brasil. E assim que eu tiver novidades, mais coisas sobre o nosso grande universo anime-se, principalmente sobre o Bleach, vou trazer aqui pra vocês. Não perca os próximos vídeos, hein? Muito obrigado e... Hoje eu não vou falar nem Bankai. Eu vou fazer um gesto de agradecimento pelo Kyoto Animation. Tchau, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí